Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempos me ama Mas é segredo e não pode revelar Passe o tempo que passa Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Passe o tempo que passa Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será Que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim para um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será Que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem e perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que não sei quem me escreveu Confesso que me comoveu Quem será Seja onde estiver Quem será Que tem coragem de usar os sentimentos Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Moreninha Moreninha linda Que mora na divisa E mora na divisa Elogia 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 a você Já nem mais precisa Gosto do seu jeito Te falar olá Vou lhe tirar de Minas Pra morar em Goiás Vou lhe tirar de Minas Pra morar em Goiás Ai, 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 amor Vou te buscar, meu bem Não sei viver assim Sozinho e sem ninguém Ai, 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 amor Vou te buscar, meu bem Não sei viver assim Sozinho e sem ninguém Ai, 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 amor Vou te buscar, meu bem Não sei viver assim Sozinho e sem ninguém A CIDADE NO BRASIL